Oi, turma! Bora, turma! Começou o Grêmio e São Paulo, mano. Eu achei que o Luizito Soares não ia jogar, mano. Tá no jogo. Nossa, tá louco. Meu irmão, o São Paulo com o Rai Ramos, Alain Franco. Vamos lá, vamos lá, São Paulo! Vamos lá! São Paulo, costuma se dar legal lá, mano. São Paulo e Grêmio é um jogo bem equilibrado, historicamente. Lá é um jogo muito difícil de jogar, né, mano? É difícil de jogar lá. Vamos ver, um empate lá, eu acho que tá muito bom pra nós. Vamos lá, eu chego no Rio de Janeiro, tá esperto. Ele falou que o Luizito Soares não ia jogar, mas tá jogando. E eu, rapaz, esse final de semana eu dormi, viu, acabou? Eu fiquei ruim, né, quarta ou quinta-feira. Então eu deixei pra mim dormir, rapaz. Sexta-feira eu não fui trabalhar. Sábado e hoje, eu acordei hoje três horas da tarde. Ontem eu acordei três horas da tarde. Eu durmo muito pouco, então aproveitei pra me dar um descansado. Amanhã já começa tudo de novo. Amanhã, quatro horas da manhã, já tô de pé já. Mas bora lá pra São Paulo e Grêmio agora, Luizito Soares. São Paulo e Grêmio agora, Grêmio e São Paulo. 1x0, tricolor, tá bom demais, irmão. Tá bom demais, 1x0, tricolor. Se não, empatezinho tá ótimo. Chegou, tá dando eco essa porra. Galeri, gol do São Paulo, gol! Boa, gol, cara! Aí, porra, Galeri! Ih, rapaz, mandou a turma ficar quieta. Nossa! Ó o Caio Paulista que tá indo muito bem no São Paulo. Caio Paulista achou a posição, Caio. Olha, tacou na cabeça do Caleri. Golaço, cara! Golaço do São Paulo! Boa jogada do Caio Paulista, irmão! Golaço, ô goleirão! Putz! Golaço do São Paulo! Boa jogada do Caio Paulista, mano! Boa jogada do Caio Paulista mesmo! Parabéns! Boa, São Paulo! Boa, cara! Caralho! Vamos, São Paulo! Boa jogada, mano! Jogadaço do Caio Paulista! Caio Paulista que achou a posição, hein! Achou a posição o São Paulo que tava querendo ir atrás do mercado de um lateral esquerdo. Acho que não precisa, porque tem Caio Paulista. O Edito vai voltar. E tem o Patrick. Acho que dá pra dar uma segurada no lateral esquerdo. Caio Paulista acertou a posição. Gol validado! Gol corretamente validado! Vamos, Tricolão! 1x0! Vamos lá! Vamos lá! Vamos segurar a hora! Tem muito jogo indo! 15 minutos do primeiro tempo! Será que vai ter lei do ex? O Kignaldo? Ai, meu Deus do céu! O Reinaldo tá no jogo! Tinha que ter uma... Só quando o jogador não é emprestado, né? Quando o jogador não é emprestado, ele não joga contra o seu ex-team. O Reinaldo foi vendido. É, o Reinaldo acabou, né? O passe dele no São Paulo e ele foi pro Grêmio. E o Bruno Vini também. Tem mais! O Bruno Vini foi revelado no São Paulo. Ah, doutor Ivaldo! O campo do Grêmio é bonito essa arena, cara. Lotado! Eu venho lá um monte de jogo do Grêmio e tava meio vazio a arena. Aí chega o gol do São Paulo e os caras lotaram. Ah, tá louco! Ó! Vamos lá! Nossa! Entra o lançamento do Barra, pegando então o Mozeno na bola. O Renato Rato corre. Ó! Matada boa do Rato, rapaz! Vai! Esse Jair Ramos é fraco. Vai, vai! Vamos ver, vai! Aê, aê! Aê! Gostou, boa! Show um lateral. Pênalti pro Grêmio. Esse Alan Franco é ruim demais, cara. Nossa! Ele é fraco demais. Pênalti pro Grêmio. O Grêmio tá em cima do São Paulo, né? Normal. Ó o bração dele. Vem com o braço de posse, seu burro. Ó! Tá louco. Vem com o braço de posse, mano. Mas você é ruim, cara. Você é ruim demais. Você é muito fraco. Você é muito fraco. Nossa! Pênalti pro Grêmio. O Grêmio tá em cima do São Paulo, né? O Grêmio tá em cima. E agora... Tem o Suárez na bola. Vamos ver. Não é o Suárez. Cristal. Vai, Rafael. Pega, pega, pega. Quase ele pegou, rapaz. Quase ele pegou. Tomar no culo esse Alan Franco, rapaz. Vem com o cabrão com o braço pra trás, meu irmão. Pô! Cara burro. Pô! Quara burro, rapaz. Tem o Bruno Alves também. Essa bosta também. Olha lá. Até travou essa puta ele. Esse Alan Franco é burro, rapaz. Vem que acabou com o burro, Dorival. Tira esse bosta. Vai, louco. Quase, Rafael. Pega. Quase, Rafael do céu. Quase, Rafael. Ô, Alan Franco de bosta, rapaz. Porra, fica a mão pra trás na área, seu burro. Porra. Pouco burro, rapaz. Cara bagre. Cara ruim, esse Alan Franco, cara. Tá louco? Pelo amor de Deus. Um a um só tá a Grêmio, mano. Lá é foda. Lá é pressão mesmo. Agora... Vamos ver. Tem que sair pro jogo, São Paulo, também, irmão. Sai um pouco pro jogo também, cara. Ficar só atrás. E se ficar só atrás, vai tomar virada, mano. E se ficar só atrás, vai tomar virada. Vamos jogar, cara. Vamos pro jogo. Fica com o braço... Não sei se... A dele do jogador também esquece, né, irmão? Ah, louco. Mas fica com o braço pra trás, cara. Sabe que dentro da área... Não é verdade? Fica com o braço pra trás. Não sei se o cara esquece tudo. Mas o zagueiro não pode esquecer dentro da área, mano. Não sei se é... Já é do corpo do cara, tudo. Mas é foda. Esse Alan Franco é fraco, irmão. E desde quando chegou no São Paulo... Desde aquele jogo contra o Corinthians que o Roger Guedes ganhou dele na corrida... Eu já vi que não é lá essas coisas, não. Vamos ver, vai. Vamos ver. Tem que ir pro jogo. Tem que ir pro jogo. Se ficar só atrás, vai tomar virada. E só tava dando o Grêmio, mano. Se fica o time tudo atrás, rapaz. Tá louco. O Erboleda tinha dado uma dura no Alan Franco. O Erboleda tinha dado uma dura no Alan Franco já, ué. Ó o Grêmio. Vai dar uma dura no Reinaldo. Quer ver? Vai tomar no cu. Ô, tá louco. Gol do Reinaldo, rapaz. Que bosta. Essa merda pegou os Fabi, rapaz. É, já tá na cara que esse praga ia fazer gol, rapaz. Tá louco. O Rafael falhou. Não, mas não adianta. Mas o São Paulo não vai pro gol. Não vai pro jogo. Gol do Reinaldo. Gol dessa bosta. Gol dessa merda. Ele tá louco. Mano. Tá louco. Joga grêmio, cara. Vai tomar mesmo. Ó. Ó o Rafael. O Rafael falhou. Mas tá bom. Salva muito. Tem crédito. Mas tá louco. Ó o gol do Reinaldo, Rafael. Alan Franco não dá. Rai Ramos. Alan Franco. Rai Ramos. Isso é tudo merda, rapaz. Não dá. Tudo do lado deles, rapaz. Tudo do lado desses caras, rapaz. Ó o Reinaldo. Ah, tem que aguentar essa porra fazendo gol, rapaz. Eu que caralho. Ah, louco. Mano. Ah, louco. Olha lá que bosta. Nossa. Tem que aguentar o Reinaldo. Lei do ex. Bom. Ah, tá louco, rapaz. Porra. Tem que ir pro jogo, meu Deus do animal. Tira essas pragas, rapaz. O que você botou Alan Franco, Rai Ramos, essas merda. Tudo ruim, rapaz. Tá louco. Crê em Deus pai, rapaz. Lan Franco, Rai Ramos. Tudo do lado deles. Esses gols, rapaz. Tá louco. Tira esses caras, meu irmão. Pelo amor de Deus, rapaz. Tira aí Alan Franco, Rai Ramos, Alisson. Tá louco. Escalando esses caras aí, cara. Pô. Os caras tá deitando neles, ó, do animal. Tira eles, ó. Porra. Caramba. Tira, pô. Tira esse Alan Franco do jogo, meu irmão. Olha aí, ó. Tira esse Alan Franco. Olha aí a bola atrás. Tira o Alan Franco do jogo, meu irmão. Pô. Caralho. Tira esse Alan Franco do jogo, meu irmão. Já tirou um bairro. Agora tira outro. O cara só tá falhando, rapaz. Porra. Ei, aí. Acordou o gato aqui de novo. Tira o time de Alan Franco. É horrível, rapaz. Porra. Caralho. Tomou gol do Reinaldo, rapaz. Tomando gol do Reinaldo, cara. Do que que é lá, ó. Aí, ó. Tá louco. Tira as porras do Alan Franco, cara. Tira essa merda. Porra. Que acabou com o ruim, cara. Que zagueiro bagre, rapaz. Meu irmão do céu. Tira esse Alan Franco, cara. Ó o cara aí, meu irmão. Ó a bola lá atrás. Tá louco, rapaz. Porra. Ó ela. Ó a bola lá atrás de São Paulo. Ah, tá louco. Puts. Porra. Ele tem Alan Franco, não dá, ó, Dorival. Tira esse cara do time, meu irmão. Porra. Tá louco, rapaz. Porra. Caralho. Rapaz. Tira lá. Ó, ó, ó. Aí, ó. Ah, cagado, bato, rapaz. Vai cagado, cara. Tá louco. Que cara chato, rapaz. Ele ficou aguentando o joinha dele ainda. Ah, tá louco, rapaz. Porra. Tomou gol do Reinaldo, cara. Tá louco. Dorival, tirou só 30 minutos o Alan Franco, cara. Não dá pra escalar ele, não. Ele afundou o São Paulo, mano. Quase falhou aí. O Grêmio quase fez o terceiro gol. Falha dele. Ele é muito fraco, meu irmão. Raí Ramos já tirou no intervalo. Larga a mão de escalar esses caras. Quem contratou esses caras, rapaz. Dinheiro jogado fora, cara. Mano. Tá louco. Raí Ramos é inacreditável como é que esse cara veio parar no São Paulo, coitado. Ele não tem culpa. Burra é quem contrata. Esse jogador não tem culpa de estar no São Paulo, não, rapaz. Burra é quem contratou essas merda, rapaz. Pô. Os caras estão certos. Eles estão certos, né? Ué. Primeiro, no segundo tempo, o São Paulo está bem. Só está dando São Paulo no segundo tempo. O Grêmio teve uma chance, que foi o Alan Franco que falhou. Alô, cara. Virou o jogo no Asfalha do Alan Franco. Para mim, o gol do Reinaldo, o Rafael falhou, mas tem crédito. Mas o Falha também do Raí Ramos e do Alan Franco, que foi do lado deles lá. Alô. Trinta e três minutos. Para acabar aqui, mano. O Dorival, tem que botar a Luciana em titular, o Dorival. Marcos Paulo, o Dorival. Bem. Não dá para botar o Alan Franco, o Raí Ramos, cara. Pelo segundo tempo, o São Paulo foi bom. O segundo tempo, o São Paulo só deu o São Paulo no segundo tempo. Teve chance para empatar, mano. Uma com o Luciana agora, teve a bola na trave do Rodriguinho. Ó. O arboleta na área. Ai. Quase, mano. Bruno Alves. Caralho, Bruno Alves é bom zagueiro. Que bosta. Quase, mano. Descanteio de São Paulo. Vamos ver. Ah, louco, meu irmão. Vai acabar o jogo. Deu nove minutos de acréscimo. Tinha dado sete e aumentou para mais dois. E o Calé. Mas o segundo tempo, o São Paulo foi bem. Lá é difícil jogar, né? Tomou gol do Reinaldo. Foi tomado. Nossa. Ah, mano. Pô, perdeu. Mas pelo segundo tempo, mereceu um empate, pelo menos. O Grêmio só jogou o primeiro tempo, cara. Segundo tempo, ele foi todo o país velho. Que vale é bola na rede, né, irmão? Vale é bola na rede e o Alan Franco afundou. O cara é ruim demais, irmão. Nossa senhora. Acabou com o grosso. Acabou porque é ruim demais, rapaz. Alan Franco é ruim demais. E os caras que entrou, jogou bem. O Natan, o Marcos Paulo, o Luciano, o Rodriguinho entrou, melhorou o time. Mas o tarde e o Alan Franco não dá, mano. Não dá para botar esse cara. Puta, Ferrares, machucado. Ai, tá louco. É, mano. Agora que o São Paulo está vendo São Paulo agora, é triste, cara. Agora é o Palmeiras. Agora é o Palmeiras e o Atlético Paranaense no Morubi. É, só pedreiro, irmão. Ó, pedreira. É. E vem de duas derrotas, né? Então agora é que é a hora da onça beber água. Quero ver. Vamos ver. Pelo menos nós ganhamos o jogo que dava para ganhar, né? E fez os pontos aí. O São Paulo tem um pouco de lenha para queimar. Vamos ver. Mas pelo segundo tempo do jogo de hoje, cara, dá uma esperança. O São Paulo jogou bem o segundo tempo. Mereceu pelo menos um empate no segundo tempo. Bola na trave. A bola na trave do Rodriguinho e essa bola do Luciano no final que ele cruzou. Valeu, turma. Tamo junto. É nóis. Tchau. Valeu. Se inscreve aí, mano.